Estamos de volta e no Repórter nos bairros de hoje, você vai ver que a obra da Praça da Bíblia está causando transtornos no trânsito. A Juliana Racanelli foi lá conferir. Repórter nos bairros de hoje, centro da cidade, Davino Matos, Praça da Bíblia. A gente vê que ela está em obras, foi colocado esses tapumes aqui. Só que a reclamação, gente, é o seguinte, eles colocaram os tapumes fechando muito a entrada dos veículos. E o que que acontece? Os condutores estão tendo dificuldades de poder passar por aqui. A gente nota que os veículos vão entrando, outros estão estacionados bem pra fora ali. E olha só, fica complicado. A gente está vendo os veículos passando com dificuldade, imagina um caminhão grande. Estão vendo nas imagens aí um veículo agora de grande porte que vai passar por aqui. Olha o tamanho desse caminhão e olha a dificuldade que ele enfrenta. Então são transtornos que os condutores estão tendo por conta desses tapumes que foram colocados, olha só, bem pra fora aqui, né? E aí está complicando a vida do pessoal e o risco é de acidentes, porque por aqui também passam pedestres. A gente nota que tem faixa de pedestres ali do outro lado. Então as pessoas também circulam por aqui, junto com motociclistas, ciclistas. Então fica aqui um saladão de veículo, de gente passando também. Está perigoso, está complicado. E tudo isso por conta desses tapumes aqui. Então a gente está fazendo esse registro, está deixando alerta, porque está perigoso, né gente? Esse é o nosso quadro Repórter nos Bairros de hoje. Alerta! A prefeitura informou que uma equipe técnica da Secretaria de Obras vai até o local para verificar a situação. Legenda Adriana Zanotto